Eu quero aproveitar rapidinho e te fazer uma pergunta agora. Tio Roberto, você é um cara atlético, né? Com físico bonitão, quem conhece sabe. Você gosta de andar de skate? Mas já tentou, você arriscou alguma vez na vida? Não deu certo, né? Não foi muito bem. Vamos cuidar da saúde, cuidar aí pra não se machucar. Celinho, já andou de skate? Já andou por aí de skate? Você nunca praticou skate? Você é um cara do campo, né? Gosta de cavalgado, andar a cavalo, não é verdade? É, você é um cara do campo. Mas nunca é tarde para aprender, meu amigo. Sabe por quê? Vou mostrar agora a informação que chega ao vivo. Uma hora, dez minutinhos, tá chegando. Olha que sensacional, gente. Final de semana agitado. Tem workshop de skate lá no CCBB. Um dos maiores nomes da modalidade. O cara é campeão mundial, gente. Estamos falando de Bob Burnquist. É, brasileiro que já foi 13 vezes medalha de ouro no X Games. O cara é referência. Eu só jogava o joguinho do computador lá do PlayStation com ele. Quem tá acompanhando o evento é ela, Jéssica Nascimento. Tu tá por lá. E, Jéssica, como é que tá aí, minha amiga? Eu quero ver você se arriscar no skate hoje. Tô nem aí. E me conta, pra todas as idades, seja bem-vinda. Boa tarde. Rafa, sem chance, né? Você sabe, meu amigo, que já quebrei meu pé. Três ligamentos rompidos, ó. Zero chance, mas vou mostrar pra vocês tudo aqui nesse universo de skate. Tá bombando por aqui, viu, Rafa? Amanheceu, né? Distrito Federal chuvoso, mas agora o sol já se abriu por aqui. Tá lotado. Estou aqui ao meu lado com o Bob Burnquish. Fera, gente, no skate. Uma honra estar aqui do seu lado. É o maior nome do skate brasileiro, viu, mundial também, né, Rafa? Várias medalhas. E é um evento muito legal porque é gratuito também, né? Primeiramente, boa tarde. Muito obrigada pela sua participação. Queria que você falasse um pouquinho desse evento tão bacana que por aqui já tá bombando. Tem música. Aqui atrás a gente tem essa rampa de skate. Vai ter aulas também. Explica pra gente. Claro, boa tarde a todos. A gente tá aqui no Imagine Skate Tour, que é um evento do Instituto Skate Cuida junto com o Banco do Brasil, que traz essa imersão na cultura, lado social, artístico, né? Então não é um evento só pra assistir, é pra participar. Você vem pra cá. Se você quiser, você só assiste. Mas se quiser, você anda de skate também. Tem os instrutores do Skate Cuida, tem os artistas em volta aqui também. Vai ter batalha de MCs. Tem Supla hoje. Tem André Fratesse, tem Colomi, que é a banda do filho do Nando Reis. É alto nível, é diversão total e no lugar perfeito pra isso, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil. Com certeza. Hoje tem programação até que horas? E domingo tem também? Hoje e amanhã, né? Começou 11 horas. A gente vem fazendo uma sequência. Teve um bate-papo de tecnologia. Tô aqui com a galera. Tem assinado autógrafos, fotos. A galera aqui atrás agora tá preparando pro evento. Então eles estavam se acostumando com a rampa. É um complexo de mini rampa, né? Um campeonato de mini rampa pro. E é um campeonato diferenciado no formato com música ao vivo, ao mesmo tempo que tá rolando a competição. Então é bem diferente, mas é de skate de alto nível. Amanhã também começa às 11 horas. É só chegar. É pra todo mundo. Criança de todas as idades pode vir. Até quem já rompeu três ligamentos, no meu caso, será que rola já prender, Bob? Rola. Eu semana passada fiz a minha fratura de número 48. Meu Deus. Então tá bom. É caiu e levanta aqui. Com certeza. Convido o pessoal de casa então, porque esse evento tá fera demais. Com certeza. Convido a todos aí pra vir conhecer um pouco mais do skate. Além das competições olímpicas. Na cultura mesmo. Vem aqui pro CCBB. A gente tá em Brasília. Imagina o Skate Tour chegou pra vocês. Vem. Muito obrigada. Rafa, a gente vem mostrando aqui. Deixa eu descer, gente. Eita, que aqui é alto. Pra mostrar pro pessoal de casa. Quase que eu quebro de novo o outro outro aqui do meu pé, viu, Rafa? Pra mostrar pra vocês a movimentação, o balanço geral ao vivo é assim. Olha só que legal, Rafa. Por aqui a previsão do tempo daqui a gente... Daqui a pouco a gente atualiza. Mas o solzinho tá aparecendo por aqui. Deixa eu falar aqui rapidinho. Como é que é seu nome? É René Elvis. René. Veio com um filho que se chama? Nicolas. Veio aproveitar. E tem mais gente, ó. Família toda chegando. Conta pra gente como é que é aproveitar o final de semana, sabadão. Os filhos gostam de skate. Você também de cara conheceu o Bob, que é um fera no esporte, né, René? Sim, um evento muito legal, né? Vim com a família, um evento gratuito. Tá bem organizado. Tem aqui opções de lanche, lazer. Ganhamos até brinde, né? Olha, coisa chique. E ainda dá tempo da família aparecer aqui. Que vai rolar até um pouquinho mais tarde, né? Vai ter show também. Bacana, muito bom aqui, viu? Melhor 0800. 0800. Será que o Nicolas convida também o pessoal a participar? Claro. Vê participar aqui do... Skate Imagina e Turo. É isso. Você vê o pessoal aqui é com estilo, né, Rafa? Com certeza. Daqui a pouco a gente entra mais ao vivo. Tem um pequenininho aqui. A mãe também. É evento pra família inteira, meu amigo. Legal demais, Jéssica. Olha aí, gente. Esse universo do skate. Hoje tem workshop, então, de graça. Hoje, amanhã, lá no CCBB. E de quebra, nós conversamos com o Bob Bunny, por isso, cara. Eu sou fã demais. Tem uma rapaziada da cultura aqui em Brasília, que anda muito de skate, setor bancário, em várias regiões, parque da cidade, também em várias cidades aqui do DF. Vale a pena confiar e conferir. E, claro, levar a família toda pra lá. Jéssica, daqui a pouquinho, a gente volta por aí. E vamos mostrando o pessoal andando, hein? Vamos ver se até o final do programa você se arrisca ou não. Mas toma cuidado, tá? Meu bem, toma cuidado, por favor. Daqui a pouquinho, a gente volta com a Jéssica Nascimento ao vivo, mostrando um pouco mais desse workshop Imagine Skate Tour, lá no CCBB. Legal demais, programação incrível pra esse final de semana em Brasília. Combinado?